Por volta das 19 horas de ontem, a Polícia Rodoviária Federal Unidade de Itaubim foi acionada a comparecer no KM 84, mais 600 metros da BR-116, no município de Medina. A PRF foi solicitada para atendimento de uma colisão traseira envolvendo um automóvel da cidade de Medina e um conjunto transportador de toras de eucalipto da cidade de Mucuri, no estado da Bahia. A violenta colisão resultou na morte do condutor do bitrem de iniciais JBS, 44 anos, residente em Poço da Mata, distrito da cidade de Nova Viçosa, também no estado da Bahia. As causas do acidente ainda serão apuradas. Os cinco ocupantes do automóvel foram encaminhados para atendimento médico no hospital da cidade de Medina. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Perícia Técnica estiveram no atendimento. O trânsito permaneceu parcialmente interditado, tendo em vista o derramamento das toras de madeira sobre a pista. A PRF desobstruiu completamente a BR, horas depois. Para a Rádio e TV Imigrantes, repórter Elvis Passos. Olha só. Obrigado.